A sala ficou lotada com a participação de funcionários públicos e de empresas privadas. Todas as pessoas atentas à palestra, que tratou de assuntos pertinentes à importância da segurança do trabalho, prevenção e controle de riscos, como também de proteção individual. Para este engenheiro de segurança do trabalho do DER de Rondônia, o governo pretende implantar ações de segurança para o bem do servidor e facilitar o desenvolvimento no trabalho. Até então, o funcionário público não é tão valorizado nos quesitos de segurança e saúde do trabalhador. A gente sabe que é mais as empresas privadas. Então o DER quer dar esta abertura para o funcionário também ser valorizado com as mesmas regras que os trabalhadores, os empregados e empresas privadas possuem. A palestra teve como objetivo orientar os trabalhadores sobre assuntos específicos, onde o tema abordado foi tratado de forma mais abrangente, buscando esclarecer as dúvidas mais existentes, deixando clara a responsabilidade de cada um. A importância desse trabalho é prevenir acidentes. Porque os acidentes, depois que eles acontecem, quando o trabalhador já está mutilado, machucado, até morto, as situações geralmente são judicializadas e vão parar lá na vara para que o juiz decida a responsabilidade dos envolvidos. A juíza ainda questionou a respeito de equipamentos de proteção individual, onde cada trabalhador deve ser treinado e reconhecer condições inseguras no ambiente de trabalho. Quem iniciar um trabalho ou uma nova atividade na obra deve receber orientações básicas de segurança. Equipamentos de proteção individual, a gente brinca com o preservativo, né? Que quem ama usa. Equipamento de proteção individual é assim, quem se ama usa. O Corpo de Bombeiros, que também é responsável por disseminar a segurança no trabalho, esteve participando da palestra. Tudo isso é prevenção, homem, e a gente prima muito por isso. Toda vez que uma palestra dessa é feita, muitos acidentes são evitados. E evitando isso, muitas vidas não são ceifadas, isso também acaba diminuindo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Para o treinamento dos gerentes, coordenadores, engenheiros e técnicos, a empresa deve contratar consultores externos especializados, quando os profissionais internos ou os recursos próprios forem insuficientes para atender as necessidades da organização.